E nós estamos aqui, crendo, louvado seja o nome do Senhor, num Deus que Ele nos carrega dos braços, um Deus que não precisa de forma nenhuma de mim pra fazer nada, louvado seja o nome do Senhor, não precisa, agora, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos dele pra tudo, aleluia, agora uma coisa é certa, Ele conta com nós, conta com você, meu amado abençoado do Senhor, crente, glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo, pra fazer a obra, pra levar a palavra, pra dizer ao pecador que Jesus salva, pega o mais do pecador e transforma ele numa nova criatura e leva ele pra morar no céu, louvado seja o nome do ser assim, bendito seja o nome, e aqueles que ainda não aceitaram a Ele como seu salvador, Ele salva, o Evangelho é pregado, o Espírito Santo de Deus, se o homem der lugar, convence o homem do pecado, da justiça e do mundo, louvado e do juízo, louvado seja o nome do Senhor, e aí o milagre acontece, por isso que na segunda, na quinta, na terça, na quarta, na sexta, a gente tá, louvado e seja, fazendo esse trabalho, nos quatro cantos da cidade, é verdade, não tem só aqui não, nos quatro cantos da cidade, tem um bocado de homem abençoado de Deus fazendo essa obra, louvado e seja o nome do Senhor, por que, irmão Zé, por que esses homens te amam também, assim como o Senhor, por que, irmão Zé, por que aprendemos através da palavra, que o Senhor nos ama e temos que amar também o nosso semelhante, o nosso próximo, ainda que seja o nosso inimigo, ele nos ensina que nós temos que amá-lo, não é verdade, pessoal, tem que amar, por isso é que estamos aqui, alegre na presença do Senhor, eu quero apresentar, lá chegou o irmão Samuel, nosso amado companheiro aqui, né, nessa obra, louvado seja o nome do Senhor, daqui a pouco ele vai fazer aquilo que Jesus mandou, ele faz hoje aqui, eu quero, louvado seja o nome do Senhor, apresentar os outros, apresentar aqui o nosso amado, abençoado pastor Gilberto Leite, esse aqui é um dos que faz essa obra, abençoado, maravilhosa, a gente já teve a honra, o prazer, a alegria, a felicidade, o gozo e tudo que é bom da parte do Senhor, de participar, de cooperar lá no trabalho que ele faz, mas outros amados irmãos, e Deus abençoou grandemente, louvado seja o nome do Senhor, e com certeza não vai ser só aquela vida, vai ser o nome de Jesus, seja bem-vindo meu pastor Gilberto Leite, em nome de Jesus, seja bem-vindo irmão Samuel, né, quando eu falo com ele, abençoado, eu digo assim, Samuel, 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 aí ele diz, eis-me aqui amado, pode falar, como Deus falou com Samuel, né, então, fique à vontade, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aqui é o melhor lugar de mostrar nessa manhã, vou convulco, abençoado, louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela tem trazido a mensagem, louvado seja o nome do Senhor, de vitória, de salvação, do evangelho, as boas novas, para esse povo, glória seja dada o nome do Senhor Jesus Cristo, e estamos aqui, todas as quintas, todas as segundas-feiras, fazendo esse trabalho, e com certeza, abençoado, nós, a gente não, era muito bom se vocês estivessem aqui, mas, nós queremos saber, glória seja dada o nome do Senhor, se tem ouvido, você está ouvindo aí no seu comércio, na sua loja, na sua casa, no seu banheiro, glória seja dada o nome do Senhor, Deus manda e serve o Deus, louvado seja o nome do Senhor, para cantar, para louvar, para pregar, dar testemunho, dar salvação, e você é abençoado, se deixar seus ouvidos, abrir o seu coração, e Jesus fazer o milagre, glória seja dada o nome do Senhor, nós vamos ouvir o nosso irmão Samuel, cantando, fazendo aqui, e não secai que Deus te vai colocar no coração, no seu coração, não secai, não secai. Mas não secai, mas.